Olá pessoal, povo brasileiro, meu nome é Ionaldo, conhecido como Irmão Caminhoneiro, tenho por volta de uns 20 anos de profissão e resolvi criar um canal agora para ajudar pessoas que vivem na estrada ou que vai começar na estrada, que vão viajar e que precisam ou que vão precisar viajar, ou simplesmente curiosidade das estradas. Algumas pessoas quando vão viajar me pedem uma orientação, como fazer, onde pode rodar, qual o melhor caminho. Já aconteceu casos de uma pessoa pedir uma orientação para mim, foi para o Nordeste, voltou e logo após um amigo dele foi para o Nordeste, foi pedir orientação para ele, ele disse, olha, eu, um amigo meu caminhoneiro, ele me ajudou, eu vou até perguntar para ele se eu posso passar o número, aí pediu para mim, eu orientei o amigo, ele foi e veio numa boa, foi por um canto e voltou por outro. E logo após outro amigo dele também foi, ele também me falou a mesma coisa também e perguntou para mim se podia passar o número, né? E o pessoal também me deram algumas ideias, né? Algumas coisas que eu coloco pelo WhatsApp, eles perguntam se pode postar no Face, pode postar sim. Então, esse meu canal vai ter o objetivo de auxilar as pessoas, curiosidade, paradas, lugares que tem a comida boa, barato, lugares que pega para evitar rodar ou alguns horários, né? Qual o melhor caminho, qual a melhor opção? Esse meu primeiro vídeo eu vou colocar aqui, é, é, dicas, é, viajando para o Nordeste, viagem para o Nordeste, qual o melhor caminho, certo? Vou fazer em três etapas ou aliás em quatro etapas. Uma falando sobre as três opções e depois eu vou falar sobre, é, cada uma, em particular, cada uma, tá certo? Então, vamos. Se você está indo de São Paulo para o Nordeste, é, Salvador, Teresina, é, Caracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza, vocês vão precisar passar por, é, Feira de Santana na Bahia, é um dos principais entroncamentos, né? Então, normalmente eu vou fazer, aliás, esses, esses vídeos vai ter, vai ter mais de quatro, né? Três opções até chegar a divisa com, até chegar a divisa com a Bahia e depois chegando na divisa lá em Feira de Santana, vai ter a opção que vai dividir, quem vai para Teresina, quem vai para São Luís, quem vai para Fortaleza, quem vai para o, é, é, Sertão de Pernambuco, Sertão da Paraíba, é, ou quem vai para as capitais ali, é, pelo litoral, Caracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, tá bom, pessoal? Eu separei três aqui, então, vão ficar muito longos, temos três opções para você ir pelo Nordeste, a primeira é Via Dutra, saindo de São Paulo, você pega a Via Dutra, vai até Volta Redonda, no Rio de Janeiro, lá vai pegar para Vassouras e vai passar por, é, além Paraíba, que é a divisa do Rio, o Minas Gerais, lá você vai pegar a BR-116 e você vai rodar ali 800 quilômetros até chegar na divisa da Bahia, tá certo? Você vai passar por, por Caratinga, Governador Valadares e vai chegar na divisa com a Bahia. A segunda rota pela Fernandias, a Fernandias tem duas opções, você vai, é, uma é, você pega ali a divisa entre São Paulo e Guarulhos, tem a rodovia Fernandias, o começo dela é ali, você vai seguir ali, 600 quilômetros, vai chegar em Belo Horizonte, você vai seguir direto pelo Belo Horizonte e vai passar, é, vai passar em Belo Horizonte, você vai passar por, você vai passar ali por João Molevade, depois Caratinga e vai chegar em Governador Valadares, Governador Valadares, você vai pegar a BR-116 e vai seguir para a divisa com a Bahia, certo? Bahia, Minas Gerais e Bahia, tá? E a terceira opção é Fernandias, é, Fernandias, Belo Horizonte, Montes Claros e a BR-116, você já vai pegar ela já no finalzinho da, da BR-116, tá? Você já vai pegar ali a 35 quilômetros. Essa segunda opção, passando por Belo Horizonte e Governador Valadares, você vai chegar na BR-116 a 420 quilômetros da divisa com a Bahia. E essa indo para o Montes Claros, você vai chegar a 35 quilômetros, é, pega a BR-116 a 35 quilômetros da divisa com a Bahia. Qual seria? Fernandias, Belo Horizonte, Belo Horizonte, você vai pegar a BR-040, sentido Brasília, com 100 quilômetros você vai pegar ali, sentido Montes Claros, Montes Claros vai pegar Francisco Pussar, Salinas e a BR-116, tá bom pessoal? Vou deixar essas três opções aqui e depois eu vou fazer vídeo explicando cada um, é, como que faz cada trecho, os trevos, aonde tem que tomar cuidado, pra não errar na, 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 não errar ali a entrada, tá certo? Porque se errar você pode se corrigir logo, prejuízo, é, logo, se demorar a corrigir, você vai ter que voltar muitos quilômetros, né, ou fazer uma volta maior, tá bom? Então, se você achou interessante, é, indique para os amigos e procure saber, é, também assiste os outros vídeos, dizendo as opções, tá bem? Tá certo? Como eu já falei, vou passar outras opções sobre curiosidade, alimentação, comida boa, lugar que pode parar, lugar que tem banco, lugar que não tem banco, qual trecho, é, é, assim, você vai ter um longo trecho, sem opções de, de abastecimento, de área de celular, que tem uns trechos que vai dar duas horas, duas horas e meia, sem sinalização, sem socorro, sem, sem celular, entendeu? A vantagem hoje em dia é que você chega num posto, tem wi-fi, aí você consegue pelo WhatsApp se comunicar, mas tem muito trecho que não pega a área do telefone, tá bom? Deixa o seu joinha aí e eu agradeço, viu? Deixa o seu joinha aí! Obrigado.